E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui vou estar mostrando pra vocês um bloco super perigoso que vocês não devem colocar fogo nele hora nenhuma pessoal é sério Então antes de eu mostrar aqui pra vocês esse bloco eu quero pedir a ajuda de todo mundo que tá assistindo aqui o vídeo Galera bora deixar aquele like aqui agora né, aquele tapão no gostei se você ainda não deixou E também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo e bora! Bom galera o que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo é um addon aqui do Minecraft Pocket Edition versão 0.16.0 Pra quem não sabe o que é um addon galera é tipo um novo mod aqui da nova versão que agora adiciona uma dinamite totalmente diferente galera Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que vai acontecer se eu colocar fogo nessa nova dinamite E olha só, eu quero ver quem consegue perceber a diferença hein pessoal Vamos lá, já coloquei fogo aqui na dinamite, 3, 2, 1 e... Olha isso galera, olha o buraco que essa TNT fez mano Isso aqui foi tudo feito com uma dinamite só galera E como vocês podem ver também tá tudo pegando fogo né, o que também não acontecia antes com as TNTs né Então galera, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma dinamite totalmente mais poderosa aqui no jogo Que vocês podem colocar sem precisar de mod nenhum galera Isso aqui é só uma textura e eu vou ensinar pra vocês aqui no final do vídeo a como colocar ela, beleza? Então galera, tomem bastante cuidado com essa TNT Porque ela é muito, muito, muito mais poderosa do que as outras Olha, eu vou mostrar aqui no meio da floresta pra vocês Olha aonde tá pegando fogo velho Eu coloquei a TNT lá na frente e até aqui já tá pegando fogo Cara, essa TNT destrói qualquer floresta do Minecraft pessoal Olha que fera, vou colocar mais uma TNT aqui Olha o tamanho dessa explosão Cara, é uma coisa de outro mundo velho, é sério Dependendo aí seu celular pode até travar Se você tiver usando essa Edom aí né pessoal Mas enfim galera, espero que vocês tenham curtido aí Como eu falei, tomem bastante cuidado aqui com essa TNT né e tal Mas enfim pessoal, deixa aqui então o comentário de 0 a 10 aqui Da nota que você daria pra essa TNT aqui Porque eu quero saber o que vocês acharam, ok? Então não se esqueçam também de deixar o like aqui agora se vocês ainda não deixaram E deixa também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos lá que eu vou ensinar aqui vocês agora a como colocar essa dinamite totalmente poderosa aqui no seu jogo, tá? E lembrando que ela é a mesma dinamite comum, beleza pessoal? Essa comum aqui mesmo, qualquer uma delas vai estourar desse jeito, tá? Ela não é uma dinamite diferente da antiga Ela só tem o poder mais forte, né? Então vamos lá pessoal, primeiro de tudo vocês vão ter que baixar o arquivo que vai estar aqui na descrição do vídeo No link que fica aqui embaixo do vídeo É só vocês baixarem esse arquivo aí no celular de vocês e extrair ele, tá? Pra quem não sabe, extrair é muito fácil, você aperta nele e depois coloca extrair Depois que vocês extraírem vai abrir uma nova pasta aqui Que é essa aqui, Super Charged TNT by Flow MCPE, né pessoal? O que vocês vão fazer é copiar essa pasta aqui, a última, beleza? Copiar ela aqui e vocês vão colocar ela aqui dentro da pasta do Minecraft, né? Que fica em games com ponto mojang e aqui dentro tem a resource underline packs, né pessoal? Que é essa pasta aqui Vocês vão colar ela aqui pra dentro e pronto Já tá instalada aqui a sua TNT super poderosa, beleza? Se você não tiver essa pasta resource packs É só você apertar aqui em novo e criar uma nova pasta com esse nome, beleza? Você tem que escrever desse jeito aqui, ó Resource underline packs Tem que tá desse jeitinho, beleza? Depois disso você coloca a pasta lá normalmente, você cola ela E pronto pessoal, agora é só você voltar pro Minecraft Depois que você já tiver aberto aqui o Minecraft Você vem em configurações, texturas globais aqui na esquerda Aqui como vocês vão ver aqui E agora seu Minecraft vai ficar desse jeito quando você abrir, pessoal Pra você instalar agora a textura é só apertar em cima dessa Super Charged TNT Que ela vai vir aqui pra cima, né? E pronto, já tá instalada então Então pessoal, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Então até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!